Este é o passo em direct. Se siga o Gamax para mais. Listo, agora, agora, agora que hago? Este, mira, os produtos do sentinela. Ya. Mira, o cable? Ok. Acá, se curra isto. Quítate, quítate, no menos. E a cuaca? Más aca, más aca. Esto va aquí. No, no, ese no. La seda, la seda. Me pica loco. Oh, puta madre. Fue, fue, fue. Nos agarró bien, eh. Fue primero Arte Elegante y luego entró Chadó. Pepe. Mira, ahora, ahora. He vuelto a jugar mal ahora. Espero que nos van a hacer la remontada, eh. He caído, he caído. Vale. Escudo. Cajuela. Me alcanza para el espectre y con otra cable. Mira, Carlos, ¿dónde pongo el cable? Vale. Aquí. Ahí, ahí es un buen sitio. Ahí es un buen sitio. Cobertura desplegada. Las sombras avanzan. Aquí. Aquí. No es el cable. No es el cable, no es el cable. No es el cable. Tengo la Spike. Tan cuidado. Te digo. Fuera. Ahí se va a morir el personaje. El cable sigue funcionando o ya no? No, ya, ya, ya. Alguien se rompió. Ele está cedo, o solou levante o site Cuide,ide,ide o cliente Não, eu deixo, não, entrou no site O que é o que é o que é o que é? Sim. Vale. La misma, el mismo cable? No quiero el Sp... Aqui está o Spike Querem jogar? Enemigo detectado em C Cobertura desplegada Não quero fazer a labor de... Estão com franco Enemigo detectado em C O que seria plantar a câmera Me quedé sin cargas Me reventaron la cámara Joder No puta madre Donde estaba poniendo el cable Me cago en todo en esa acecha asquerosa Nivel 148 Nivel 148 Juego con niveles 6 Asquerosa Ojalá se muera Si no fuera por la acecha esta seria una partida A mi parte Viene a malograrme la partida De una manera bestia Que asco con la acecha Solo Me yendo Sup oxidado No Si Yo me falo A mi parte O mesmo câble ou em outro lugar? Onde? Aqui? Aí me deixa Eu tinha visto a Lona Tio, a Sage a odeio Estava fazendo uma boa partida na primeira parte E por que o peguei a Sage e não podia fazer na segunda partida Como odeio essa aceita asquerosa É um nível 148 De viciada, de jogar 20 horas ao dia sem ter vida social Chevere, chevere Le falta tocar o pasto ao pobre Ou ao pobre, não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso vai aqui Silencio 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 Isso vai lá Não acredito que deveríamos ir à outra Já que sempre nos esperan aí? Que esta... Este traço não faz falta, por exemplo Míreme! Sou tonto Revelando zona O que é que está caindo? Estão rotando, estão rotando Aí vai sacar o que vamos a... O que vamos a hacer? Vamos lá Para cá comidos, están acá com revolves... O que é que... O que ele não está kuin? Para cá comido... Aca comido... Sexta, se foi por causa disso. Último jogador em pé. 152. Nossa! O outro jogador em pé. Que ojo! Não me quejo porque estou esperando subir a Youtube. Não me quejo porque... Porque é normal. É normal que passe em partida casual. Mas... É um pouco jodido. É um pouco jodido. Porque literal, eles dois estão fazendo a partida para o outro equipo. Os outros estão sirvendo para... Pagarles porras. Que le fazemos, Carlitos? Um... Nada. Não tem que piquear tão rápido. Estão como loucos. Estão como loucos. Isso vai aqui. Vou colocar a trampa aí, acho. Piquei muito rápido também. Um... 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 O que é que se... Já me encarquei Eu mori aqui também E o cabelo foi activado Mas eu estava esperando apontando Não sem apontar Ele caído feo Caído feo 1v1 sem camiseta Bem É até 13 1v1 sem camiseta Aja Aja Vale Vale, eu sei que... Vierga, não quero ao Spike, né Mierda Ah, é um bom lugar Eu sei, deveria bastar Eu me quedo Cobertura desplegada Desplegando Tron Bloqueando visión Ah As partes Ah 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 Planta o Spike Vou Vale Vou, não, Carlitos? Planta, planta, planta Planta, planta Justo aqui Vale, vale 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 Vale, Spike plantado Vale 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 Tello que gananlos atacantes Que o respiro Bom grande Camiseta Ac ά tale um pouco o final mas eu acho que vou subir e já está